Olá, quem fala aqui é o Mike e vou mostrar como foi feito o conserto do brake light de um Volkswagen Santana 1998. Para quem não sabe o que é um brake light, é aquela luz extra do freio que fica em uma altura maior do que as outras luzes, auxiliando a melhor sinalização do carro ao frear. Então, essa ideia de conserto pode ser aplicada em outros modelos de carro que tenham o brake light e que tenham a mesma dificuldade, que no nosso caso era que o cliente não estava achando o brake light para ser substituído e também não queria ter um gasto muito grande no conserto. O que era o problema? Toda vez que o cliente pisava no freio em dias de chuva, o fusível do freio estourava. E isso fazia com que nenhuma das luzes do freio funcionasse, e até outros componentes ligados a esse fusível paravam de funcionar. O que causava a queima do fusível era um curto na placa de LEDs do brake light. Aqui mostra já a placa na banca, acima está a fita de LED e abaixo a placa de LED original. A solução encontrada foi colocar por cima dos LEDs originais a fita de LED 12V, que vai caber tranquilamente naquele espaço ali e vai ficar bem legal. Os materiais usados foram 48 cm de fita LED branca 12V, 30 cm de fio duplo, pode ser 1 mm cada um, fita dupla face 3M para fixar o aerofólio, álcool e pano para limpeza do local. As ferramentas usadas foram uma chave de boca, ou pode ser uma chave L 10mm, para retirar as 4 porcas, uma chave Phillips, pode ser uma média, não tem muita especificação, uma cola quente ou silicone para fazer a vedação. Para soldar o fio ali foi feito, foi usado um ferro de solda e estranho. Para retirar o aerofólio, eu indico usar uma espátula plástica ou uma chave de fenda com um pano, para que não arranhe a tinta. Então assim, antes, quando pisava no freio, só alguns LEDs funcionavam. Então, quando chovia, acontecia aquele problema de pisar no freio e o fuzil ia estourar. Então vamos pôr a mão na massa aqui, retirar esses 4 porcas ali onde está sinalizado com a setinha amarela. Pode usar uma chave L 10mm, ou uma chave de boca 10mm para tirar elas. Depois que foi retirado o aerofólio do carro, deve ser feita a limpeza do local, e tirar os restos de cola com um pano e álcool. Então aqui a gente já está com o aerofólio fora do carro, e ele já está na banca, então em seguida eu mostro como ele faz para desmontar ele. Então ali ele tem dois parafusos Philips, basta tirar eles para separar o brake light do aerofólio. Aqui nessa parte do vídeo, ele tem tipo uma capa, uma tampa de proteção, que ela é somente encaixada. A fita de LED deve ser colocada em cima dos LEDs originais. Então pode ver que ali dentro está os LEDs original fixados na placa, e em cima você coloca a fita LED, basta tirar a proteção da cola ali e ir apertando ela ali dentro. Como essa minha fita LED ficou bem firme, ficou bem encaixadinha ali, não precisou colocar nenhuma cola extra, nada mais. E aqui nesse lado esquerdo ali, o fio ele já está soldado na fita LED ali. Então o fiozinho duplo vai soldado ali, foi somente colocado em uma fita isolante ali para isolar ela. Então basta ali apertar bem ele, colocar de volta a capinha, né? Aqui já está com a capa colocada, e ali já está a vedação de silicone. Ou cola quente, qualquer coisa que fixe bem ali e não deixe entrar água, né? Então aqui nessa parte já foi feito uma limpeza ali com álcool, tirado o resto de cola, né? E colocada a fita dupla face ali que... que é para fixar o aerofólio. Então nessa parte aqui tem que ter o cuidado de fazer a passagem do fio ali, para que o fio não quebre e nem fique esmagado. Então nesse próximo slide aqui ele já está fixo, né? Então eu posso passar ali o fio por dentro, fixe o aerofólio e depois faça a ligação. Essa ligação da fita LED, ela é bem simples, então tu vai ligar esses dois fios que sobraram ali, que você puxou lá para dentro, e basta tu ligar e pedir para alguém pisar no freio. Daí você vai ver se os LEDs vão acender, os LEDs do brake light ali que você trocou. Se ele não acender, basta tu inverter a posição dos fios ali, que quando pisar no freio ele é obrigado a acender. Então agora, no próximo passo aqui eu vou mostrar o vídeo de teste com ele já pronto aí. Solta, pisa, beleza?